Em janeiro e março deste ano, o café representou quase 7% das exportações do agronegócio no país, de acordo com informações do Ministério da Agricultura. O valor foi menor em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a participação nas exportações foi de 9,1%. Queda também nas exportações do Porto Seco de Varginha, no sul de Minas. Em janeiro e fevereiro de 2012, foram exportadas quase 125 mil sacas de café. No mesmo período deste ano, foram exportadas quase 5 mil sacas, uma queda de mais de 90% nas exportações. Arquimedes é presidente do Centro do Comércio do Café de Minas Gerais e acompanha a rotina de trabalho no Porto Seco. Ele fala os motivos para uma queda tão significativa. Isso devido, em junho do ano passado, a receita entrou em greve, os auditores fiscais, isso se estendeu por seis meses e após o término da greve, o horário do Porto Seco voltou ao horário antigo, quer dizer, o horário é até as 4 horas da tarde, onde era até as 7 da noite. Então isso dificultou muito o trabalho dos exportadores, porque nós sabemos que os armazéns terminam as estufagens, os embarques, tipo seis horas, cinco horas, sete horas da noite, e os caminhões não podem ficar parados aqui a noite toda, aguardando o outro dia para seguir viagem. O presidente do Centro do Comércio conta que a meta era exportar 1 milhão e 300 mil sacas pelo Porto Seco em 2012. Porém, em função da paralisação dos funcionários da Receita Federal, foram exportadas quase 450 mil sacas. As empresas de exportação, segundo Arquimedes, estão preferindo enviar a carga direto para o Porto de Santos, em São Paulo, onde também há a emissão de documentos para o transporte internacional. Para ele é um retrocesso, uma vez que o Porto Seco nas cidades tem a função de facilitar a exportação nos principais portos. Arquimedes fala dos impactos que o produtor tem com a queda nas exportações. Todo custo afeta a base. Logicamente, se você tem uma logística mais cara, um custo de porto mais caro, automaticamente isso é repassado para o custo da mercadoria. São dinheiro que é desperdiçado durante toda a comercialização, durante todo o período da logística, são dinheiro desperdiçado que poderia estar servindo ao produtor, valorizando mais o seu produto, respondendo melhor também ao importador, de uma maneira mais rápida, mais eficaz. O Brasil poderia ficar mais competitivo com relação a tudo isso. E isso acaba tudo afetando a base, que é realmente o produtor. Sim, é isso. Não temos que ser de um novo mundo,